Muita chuva pessoal, lagado aqui ó, até umas horas, vou passar umas coças aqui ó, Olha como é que faz isso aqui, vou experimentar Enchei Oi A bicha engasga viu, quase deu ruim Vamos embora Pensei Passei ele diversas vezes ali ó, nunca tinha acontecido isso Deve engolir o caroço assim Hoje só porque eu estou filmando aqui para vocês, aconteceu isso Mas é o sul do ofício, vamos que vamos Fiquei com a bota aqui toda cheia d'água Vamos embora É o canal simples assim, 7004 Bora que bora Vamos até parar aqui, tirar a água da bota Espera aí Vou fazer assim Você tá doido Vambora Vamos embora Vamos embora Vamos embora Quase que apagou, quase Que deu uma feia Vambora 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 Vou mostrar alguma coisa Falando que Ah, me desestimulando Ah, que não vai prestar Ah, que isso Aqui, aquilo Não sei o que Mas a bicha Mas a bicha tem como prova aqui Já tá quase fechando os 10 mil aqui A perspectiva Segundo o fabricante É de 100 mil 100 mil km, né Pra correr Mais Três trocas de correr Pro conjunto Pião e coroa Da arranca Eu comprei esse equipamento aqui Esse conjunto de correia Pião e coroa da arranca Pessoal lá, super atencioso lá E tá funcionando aqui Até hoje aqui Com esses 10 mil aqui Vamos fazer um vídeo mostrando aí Como é que tá o estado, né Do conjunto E vamos tá seguindo em viagem aqui Aqui é o Esse canal aqui é Esperar um pouquinho aqui No caso aqui Momentaneamente O nome do canal é aqui Agrinaldo.Santos 7004 Se inscreva aí no canal Comente aí Se tá gostando aí Do conteúdo Nós estamos buscando Apremorar Cada vez mais aí Vou tá Procurando aí Buscando É Aprender esse negócio De edição de vídeo Eu sou meio que leigo Nesse negócio aí Mas a gente vai Procurar aprimorar Pra Prestar aí um bom serviço aí Pra vocês que acompanham a gente aí Os nossos vídeos aí E você Não deixe de se inscrever no canal Não é só assistir o conteúdo, né Humildemente não paga nada Se inscreva no canal Comente aí A gente não é o prazer E vamos tá aí Respondendo aí Agradecendo aí A cada um de vocês aí Por ter Assistido E ter compartilhado aí O conteúdo aí Que nós temos colocado aí Nas nossas Na mídia, ok? Vamos seguir viagem por aqui Aqui nós estamos aqui No Lago Sul Estamos aqui no Lago Sul Estamos aqui no Lago Sul Esse horário de trânsito É bem Carregado aqui A gente tem que aproveitar As oportunidades Pra poder Entrar e mudar de faixa Vamos ver No último momento Como é que vale Bora Como vocês podem perceber A moto aqui Não perdeu nenhuma Agilidade No É No posse Colocar a correia Não perdeu Agilidade Na arrancada Sabe galera Ficou muito boa A moto A relação A relação Ficou A moto tá fazendo A autonomia dela Tá 22 km por litro de combustível Ficou muito bom pra mim Ficou pra mim Ficou agradável Ficou excelente Minha moto Ah E tem outro detalhe também Que eu vou tá Gostando né Alguma coisa relativa aí E a instalação do Do radiador né Que eu coloquei também Radiador nessa moto Também Então tem diversos Diversos conteúdos Diversos conteúdos Que a gente vai tá colocando aí E mantendo vocês informados É Do comportamental Do Do Da moto e tal E a gente vai tá trocando essas ideias aí Certo? Sei que tem muitas pessoas Que Criticam Ficar criticando Falando Se fosse Se fosse pra ter radiador Não teria necessidade de 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 você postar e tal E tal A Honda já teria colocado o O radiador nessa moto e tal Não sei o que Mas gente Eu utilizei essa moto Essa moto sem radiador Eu comprei ela desde 2017 Sem radiador Essa moto aquecia muito E eu senti Uma grande melhora No pós instalação do radiador Na moto Vocês vão me desculpando aí o auge A qualidade do auge É porque eu estou sem microfone Posteriormente mais pra frente Eu vou estar comprando um microfone legal Pra gente poder oferecer Mais qualidade De auge Nos nossos vídeos Nos nossos conteúdos Beleza? Nós estamos indo aqui Em direção A cidade satélite de Taguatinga Acompanhe nós no vídeo Já peço a vocês Se inscrever no canal Comente aí o nosso vídeo O nosso conteúdo O nosso canal tem diversos vídeos E se inscreva no canal Temos imenso prazer De ter você aí Como nosso convidado Já está comigo aqui Pilotando a palpeira Vamos que vamos Curte o vídeo e vamos nessa Logo mais nós vamos estar passando Ali no túnel Nós vamos até o túnel de Taguatinga Juntinhos aí Certo? E curte aí Hoje Viu aquela chuvinha básica Por aí Aqui em Brasília Ainda não está Está chubiscando bem pouquinho Só aquela brisa Mas está gostosinho De estar pilotando Beleza? Vamos aí comigo aí Tchau Aqui pra nós Aqui em Brasília Esse aqui já é o O trânsito está bem engarrafado E tal Eu tenho certeza que o pessoal De São Paulo Até ri de um trânsito Que aqui pra Brasília A gente diz que está Bem congestionado Mas é aqui É o nosso ritmo aqui Beleza? Seja bem-vindos aí Ao canal aí E vamos que vamos aí Aqui é a Grinaldo Porto Santos 7004 É um canal simples assim Vamos nessa E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Mas logo mais Daqui a pouco Vai estar bem cheio De veículos aqui Em direção As demais cidades satélites Que tem ali para ali Taguatinga, Ceilândia, Samambaia Eu vou pedir desculpa Para vocês aí Por causa do vídeo Do áudio do vídeo Porque eu estou sem microfone No momento Mas Mais para frente A gente vai estar adquirindo aí Um microfone legal Para poder estar Um áudio aí 100% aí Para poder estar conversando Bem legal aí Um som bem audível Um som bem audível Para vocês aí Beleza? Tchau 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 E vai encerrando por aqui A nossa viagem Você junto comigo aí Espero que você participe Mais Cite mais Conteúdos aí Onde a gente vai estar passando Por alguns pontos jurídicos Aqui também De Brasília Mostrando para vocês aí Beleza? Mas de uma forma diferente Em cima da moto Beleza? Vamos que vamos Agradeço Que você tenha assistido o vídeo Dê o joinha Dê o seu like Ative o sininho aí E se inscreva no canal Agrinaldo Santo Agrinaldo.Santos 7004 Aí ó Canal simples assim Vamos nessa Vamos que vamos Obrigado 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 Por ter assistido Forte abraço Vamos adentrar No túnel agora Aí galera Uhul Vamos que vamos É isso aí ó Aqui dentro do túnel Aqui você sentia Beleza? Vamos nessa Obrigado Obrigado por ter assistido aí E até o próximo Propeúdo aí Entendeu? Tchau 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 Se inscreva.